Aí pessoal, a paz do Senhor para vocês, eu quero deixar uma mensagem para você que quer se edificar através da plataforma bíblica da Palavra de Deus. Se você depois ler na tua casa e acompanhar a leitura de Mateus 26, no versículo 36, você vai ver aquilo que Jesus viveu no jardim do Getsemane. Jesus viveu uma situação ali onde a tua alma se sentiu afligida pela crucificação, por aquilo que o esperava, por aquilo que o aguardava. E ali ele sentiu uma pressão na alma muito grande e essa pressão na sua alma levou Jesus a chamar alguns discípulos para estar orando com ele porque ele se encontrava naquele momento muito angustiado devido àquilo que aconteceria que era a sua própria crucificação. Eu quero dizer para você que uma das coisas que eu aprendo com Jesus é que diante de pressões na nossa humanidade, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Jesus chamou três discípulos para orar com ele. Enquanto Jesus foi orar, ali na oração pessoal de Jesus ao Pai, Jesus colocou aquilo que a tua humanidade estava sentindo. O mais interessante é que Jesus pediu uma resposta que viesse segundo a vontade. Você pode colocar diante do Pai tudo o que você sente, mas você sempre não se esqueça de pedir uma resposta segundo a vontade do Pai. Ele responde segundo a sua vontade porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas Jesus orou, colocou diante do Pai a sua humanidade. Quando Jesus voltou, Jesus encontrou três dos seus discípulos que dormiam. Jesus encontrou aqueles que ele pediu que orassem com ele, dormiam. Você sabe que hoje a equipe de intercessão é muito importante. Jesus tinha uma equipe de intercessão, mas a equipe de intercessão de Jesus estava dormindo. Mesmo assim, Jesus retornou para o segundo período da oração da madrugada. E ali Jesus novamente orou de novo ao Pai, colocou diante do Pai a pressão da sua humanidade. Mas, nesse ponto, Jesus aceitou a resposta. Ele disse, olha, eu vou beber desse cálice. A vontade do Senhor é que eu beba desse cálice, então eu beberei desse cálice. E quando Jesus voltou pela segunda vez, os seus discípulos, na qual lhe chamou para orar com ele, estavam dormindo de novo. Uma equipe de intercessão, quando ela aceita o chamado de orar, ela não pode dormir. Uma equipe de intercessão precisa responder o chamado da oração. Precisa sim estar orando com todo o propósito, para que o propósito do Senhor continue a caminhar. Jesus, naquele momento, estava ali cumprindo o propósito e ele chamou o companheiro de oração, para que dentro da estrutura da intimidade, ele recebesse força para continuar cumprindo o propósito. Jesus, ele tinha requisitos de oposição. Ele tinha a cruz na frente dele. Ele tinha uma equipe que estava dormindo. E ele também, logo em seguida, ele disse que Judas estava vindo, porque ele disse, olha, lá vem o traidor. Jesus estava diante de uma oposição, para que ele não cumprisse o propósito. Você sabe que na nossa humanidade, sempre vai haver oposições contrárias, para que nós não venhamos cumprir o propósito de Deus. Talvez tenha uma cruz diante de você, uma equipe que está dormindo e ainda um traidor. Independente disso, a vontade de Deus, ela precisa prevalecer. E eu e você, precisamos nos submeter sempre a essa vontade. Porque o propósito de Jesus em ir para a cruz, foi um propósito onde milhares de pessoas, até hoje, são salvas pela atitude de cumprir o propósito pelo qual ele veio. Não se esqueça disso. O teu propósito, que Deus colocou na tua vida, sempre tem que estar acima da sua dor. Mesmo que a tua humanidade grite, sofre, seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Deus te abençoe.